E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? É claro! Eu tô de boa mano, espero que vocês também tão de boa E hoje rapaziada, vou tá ensinando pra vocês aí Como tá pegando duas armas aí no mata-mata em equipe Isso mesmo rapaziada, como pegar duas armas Então vou tá assistindo, só assistir o vídeo até o começo mano Vou tá ensinando agora pra vocês E vou tá fazendo uma gameplayzinha insana Então já deixa o likezão insano Se inscreve no canal e só bora doidão, roda a vinheta Fui! Voltando aqui tropa, eu já escolhi a AK mano E eu vou ensinar pra vocês o que vocês devem fazer pra pegar duas armas de rosto Mano, se você é novo aqui no canal cara Já deixa o likezão insano E se inscreve no canal aí hein filho de cristo Dá essa moral aí pra nós e tamo junto É nóis doidão Vamos esperar passar a animaçãozinha Eu tô falando errado Tropa, hoje eu tô meio lesado mano Porque tipo assim, lesado que eu falo Tipo assim, falando meio lento Esses negócios que eu tô com muito sono de verdade Hoje eu tô com muito sono Eu ia narrar esse vídeo amanhã, tá ligado? Mas beleza, ó tropa Você vai jogar as armas, jogar tudo Você esconde em um lugar e se mata pro gás Tropa, não se mata na mina Na granada Se mata pro gás Senão não vai dar certo Aí aqui você escolhe a arma de rosto E aí você volta lá pra pegar as suas coisas Tropa, tá ligado? Peguei, beleza Agora eu tô com duas armas Tá ligado? Então é bem simples Tropa, eu vou tá fazendo a gameplayzinha aqui insana Pra vocês É... Não reparem quando a minha jogabilidade Que eu tô jogando uma merda Na verdade só hoje né Hoje é praticamente a primeira parte do dia Que eu tô jogando Que eu tô agora às 6 horas da manhã né E tô como? Jogando de boa Gravando na verdade né Jogando de boa Quem dera Tô gravando aqui pra vocês né tropa Então já deixa o likezão E se inscreve no canal tropa E comentei o que vocês acharam da dica mano Comentei o que vocês acharam da dica Esse aqui já vai tomando famoso Tamo junto é nóis E só bora tropinha Comentei mano Não tem ninguém comentando nos comentários Tropa Que vídeo que eu trago mano Comentei quais vídeos que eu trago Qual É... Tipo assim Sei lá Que eu ensino o que Já ensinei aí como perder nervosismo Já ensinei como ter noção de jogo Não é faz tempo Mas já ensinei tropa Então comentei o que você quer aprender mano E só bora Filho de Cristo Eita Esse aqui já tomou famoso Tomou famoso de novo Hum Tem um bagulho na minha boca mano Que merda dessa Acho que é porque eu comi da Anony Da Anony Nossa ideia Coisa chocolate Ficou no meu dente essa merda Olha o rolê moço Eita Já peguei a cura insana aqui tropa Mano só tô com 5 baralho de 12 Já vou dar 2 nesse cara aqui Tamo junto é nóis Atirei no vento aqui Assim o cara tava aqui Já dei 2 tiros Outro tiro E tamo junto é nóis tropa Tamo rodando igual o peão E matando os cara aqui ainda Doido Tá maluco O meu cara tá aqui na frente Tô só de AK agora Sério eu não consigo matar ele de AK Bora ver Eita Já rajou tudo aqui também Eita Eita Nossa troquei errado A pistola tropa Eita Tomou o famoso filho de Cristo Não teve jeito Vamos aqui pro fundo Vamos aqui pro fundo doidão Tá maluco Tá 11 a 10 ainda tropa Eu já matei 6 e nem morri ainda Ela não morri eliminada Eu morri já tropa Nem sei Eu acho que nem morri ainda Ela não morri não Tô com vida da Anony Ah vou morrer agora Morri Eita calma Dei um tiro Dois tiros agachei Na manha Vou dar uma panelada Vai na cabeça Na cabeça Ah não Agache de novo Calma Ah tropa Era pra agachar Ele bancou direto Mas beleza tropa Eu vou pegar só uma arma de ruxa agora Vou jogando do jeito certo Né Que eu já ensinei pra vocês Como pega aí No começo do vídeo Das armas de ruxa Agora eu não vou ficar perdendo tempo Pegando armas de ruxa Tá ligado É bom pegar assim no começo É bom pegar assim Na toda partida Né tropinha Você fica com duas armas Se o cara ruxar Você tem a de ruxa Se for de longe Tem a de longe Tá ligado Então é bom sempre pegar Né Mas vou jogando assim normal E aí tomou famoso Ah mentira velho Namorar essa dose Pega muito longe Cara namorar muito roubado Ó o cara aqui em cima Já tomou famoso Já tomou famoso De novo Tamo junto é nós E só bora Tropa Chuvas de capa Doidão Não tem jeito Tá malo Tropa Comenta aqui mano Quem assistiu até aqui Quero saber Quem assistiu até aqui Doidão Quem assistiu até aqui Tropa Comenta aí Assistir até o final Mano Hashtag Assistir até o final Quero ver quem assistiu até aqui Eu sei que não é o final Mano Só pra ver se tem nego Pulando o vídeo aí Safado Mas comenta aí tropinha Se você assistiu até aqui Comenta Desce nos comentários Comenta a hashtag Assistir até aqui Mano Quero ver Quem assistiu até aqui Mesmo Doidão Tá maluco Tem gente que pula pro final Tem gente que vai pro começo Só pra ver né Como pega das armas de rush E tá certo né Se você tá procurando isso Mas assiste o vídeo até o final Seus caras de rato Tamo junto é nóis Eita Vou morrer aqui Levanta lá Tiro boa Já pega o cobre do outro lado Que vai vir o cara daqui Olha o cara ali O cara foi lá pra esquerda Tropa na moral Vou ativar o Alex aqui Dedão O Alex Foi pra terceiro E vou trombar de frente com o cara O cara tá lá na frente ali Tropa Mano Vim pela direita aqui Eu acho que esse cara Não vai nem me ver Vai lá Vou pegar nas costas Ih Tocaram aqui de doido Ah Na moral O cara me pegou nas costas Que maldito Cara Na moral mesmo Deixa eu pegar essa muniçãozinha Ah O cara pegou a munição Será que vai na celta? Tem um cara lá na frente Nossa Tem um bagulho na minha boca Miserado Tô tentando Tentando tirar do dente Pra sair Tá maluco Tentando tirar do dente Vai só bora Tropa Pegou todo o dente Oxe o cara aqui Vai tomar capa Ser legal Vou dar capa nele Ó Toma Ah não catou Meu Deus Cara não catou Deixa eu pegar esse cara aqui Oxe vai morrer não Oxe tropa Dei três tiros Num cara O cara não morre não Eu dei dois tiros Quando eu tava No amarelo Amarelo é Industível Sei lá como faz Oxe o cara não morre não Tropa Eu subi em cima do cara O cara não morre não Tropa É dez tiros Tira de colete o que? Dois ou dois colete e cinco Cara Tá maluco Tropa Tem vezes que essas doze aqui Parece que não presta Tá bugada Sei lá Tá maluco Cinco tiros pra matar um cara só Aí só bora tropinha Já deixa o likezão No tropinha Esqueci de lembrar vocês Cara É Lembrando que hoje tem live Mano Comenta aí Hashtag Vou ir pra live hoje mano Hoje é quarta-feira Hoje tem live Com hora lá geral Tamo junto É nóis E só bora tropa Subi aqui Esmantelhar O certo era subir Ali dentro Cara Eu vou subir Estraçalhão Tá ligado Ó Já achei um cara aqui Já dei dois tiros Tamo junto É nóis Vai ter outro aqui ó Ó Já tentei subir o capa Não deu Beleza Pega cover Toma na cara Opa Tomou o famoso Caiu o torto Toma pra direita Eita Ó Os caras vão querer subir aqui de novo Tropa Tem um Ó Ó Toma Eita Tomou o famoso Foi só um tiro meu parceiro Quem vai subir aqui de novo Quem vai querer subir aqui de novo meu parceiro Bora ver Será que os caras vão querer subir aqui de novo Ó o cara vindo aqui Eita Tomou o famoso de novo meu parceiro Eita O outro aqui tá vindo O outro aqui tá vindo de amarelo aqui Ó Tomou de novo É doidão Já vou ativar a leca aqui Se vai subir de novo mesmo Bora ver Vai subir de novo Vai tomar de novo meu parceiro Eita Só vem aqui o grátis meu parceiro Cadê tropa Sobe Sobe de novo Tacar uma granadinha insana aqui Ó o outro correndo lá na frente Vamos pegar Eita Tomou o famoso Meu Deus Essa doze é muito roubada Cara Essa doze é muito roubada Cara Pegou no cara lá Mano Na moral Tropa Pegou no cara lá da frente Toma lá essa doze Na moral Agora eu vi Já dá dois tiros no cara aqui Eita Cinco tiros Tô falando Tem vez que as duas aqui Dá cinco tiros pra matar Tropa Opa Já voltou Caramba Consegui matar Quarenta e um tropa Não matou dois ao mesmo tempo Sempre acaba quarenta Tá ligado Não consigo finalizar com quarenta e um Eita Esquadrão Apelão Tropa Então comenta aí Que vai vir pra live hoje Mano Comenta a hashtag Vou vir pra live E vem mesmo Seu cara de ato Vou tá começando a live aí Onze horas E só bora Doidão Deixa o likezão Compartilha o vídeo com o geral E mostra pra eles Como pega duas armas de ruxa E tamo junto é nóis Tropinha Eita Show de like Show de compartilhamento Tamo junto é nóis